Fala, meus amigos e minhas amigas, e tome confusão, tome confusão nessa chamada Abin Paralela e nessa organização criminosa montada supostamente pelo Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Organização criminosa que trabalhava em várias frentes. Roubo de joias, Abin Paralela, Gabinete do Ódio, Trama Golpista. São casos que vão desde corrupção até o fim da nossa democracia, a tomada do poder pela força. O Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, explodiu quando soube que Jair Bolsonaro o envolveu nessa questão da Abin. Tá aqui a foto do Witzel, o governador relâmpago do Rio de Janeiro. Graças a Deus esse cidadão foi desmoralizado, porque, sinceramente, o Rio de Janeiro não merecia um cidadão como esse. Esse cidadão foi eleito pelo bolsonarismo em 2018 e ele utilizava-se das mesmas práticas hipócritas e sacanas do bolsonarismo quando foi governador. É bom que nós falemos isso. Não tem muita diferença pra esse outro aqui, ó, Flávio Bozo, acusado de roubar, foi acusado pelo Ministério Público de roubar 6 milhões de reais da alerje. E o povo brasileiro quer o retorno dessa ação, porque nós descobrimos a utilização do Estado brasileiro. E, ao lado, o chefe da organização criminosa, o suposto chefe de tudo, Jair Bolsonaro. Falo isso baseando-me no que está apontado pela Polícia Federal. Então, o Witzel entrou nessa confusão toda, porque na gravação do Ramagem, o Bolsonaro cita o Witzel. O Bolsonaro diz mais ou menos assim, olha, o Witzel disse, me prometeu encerrar com o caso Flávio, se eu desse a ele uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Quando o Bolsonaro fala isso na reunião, as duas advogadas do Flávio ficaram um pouco eufóricas. É isso mesmo, presidente, ele que manda, ele que comanda e não sei o quê, e vamos pra lá e vamos pra cá. O Witzel, que hoje parece-me que é advogado, né, tá na advocacia, ficou irritado. Olha só aqui a frase do Bolsonaro, olha. O ano passado, no meio do ano, encontrei com o Witzel, não tive notícia, problemas pequenos, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Na sequência, após reação de surpresa das advogadas, Bolsonaro indicaria a vaga no STF ao juiz Flávio Itabaiana, a época responsável por julgar o caso da rachadinha no gabinete do Flávio. Foi esse juiz aqui que mandou prender o Queiroz, né? Na noite desta segunda-feira, o Wilson Witzel divulgou uma nota em que nega ter prometido interferir no caso Flávio Bolsonaro e afirma que o ex-presidente deve estar em confusão mental. O ex-governador ainda acusa Bolsonaro de ter interferido na PF e na ABIN. De ter interferido na PF e na ABIN, o próprio Bolsonaro admitiu isso, né? Agora, o Wilson Witzel diz que não prometeu nada ao Bozo. Aqui abro aspas para o ex-governador. Nunca mantive qualquer relação pessoal ou profissional com o senhor Flávio Itabaiana. E jamais ofereci qualquer tipo de auxílio a qualquer um durante meu governo. O presidente Bolsonaro deve ter se confundido. E não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos. Seja por confusão mental, diante de inúmeras preocupações. Seja por acreditar que eu faria, a nível local, o que hoje se está verificando que foi feito com a ABIN e a Polícia Federal. No meu governo, a Polícia Civil e Militar sempre tiveram total independência e os poderes foram respeitados. A história e tudo o que aconteceu comigo comprovam isso. Bem, essa suposta, digamos assim, proposta do Witzel, que o Bolsonaro afirma ter recebido, Olha, me indica para o Supremo Tribunal Federal. Agora vem aí a história de indicar o juiz Itabaiana, que mandou prender o Queiroz, que resolve-se o problema. Nessa questão do juiz Itabaiana, eu não acredito. Eu acho mais uma fantasia, um devaneio. No caso do Witzel, eu não coloco a mão no fogo pelo Witzel. Mas também aqui eu não posso acusá-lo sem provas. Certo? Agora, no Bolsonaro, o que nós estamos descobrindo do Bolsonaro? O cara que rouba do acervo presidencial, que manda o Lorena se vender, que vai receber nos Estados Unidos, que foi no avião da FAB, porque o avião da FAB não passa pela alfândega, não passa por inspeção. Tudo foi coordenado, planejado, pelo que aponta a investigação da Polícia Federal, para que os itens roubados fossem vendidos? Esse caso do Flávio, por exemplo, precisa ser reaberto urgentemente. A justiça brasileira não pode se desmoralizar a esse ponto. O caso do Flávio é gravíssimo. Gravíssimo. Como é que alguém supostamente rouba 6 milhões e não é julgado? Cara, não é julgado. Não teve um erro processual. Não era para ter sido julgado em primeira instância. Era para ter sido julgado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque na época ele era deputado estadual. Então refaçamos tudo. E que o Ministério Público apresente a denúncia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E que as provas sejam mostradas ao grande público. E que o senhor Flávio Bolsonaro tenha o direito à defesa. Mas que seja denunciado é dinheiro público. Já não basta o Lira, que teve também a sua ação trancada no Supremo Tribunal Federal. O Lira, com os tais kits de robótica, numa investigação séria feita pela Polícia Federal, simplesmente trancam a ação. Sob justificativa de erro processual também, de erro na condução das investigações. E o dinheiro do povo fica onde nesse negócio? Como é que fica o dinheiro do povo nesse negócio? Eu indago a vocês, da Justiça Brasileira. Indago ao ministro Gilmar Mendes, que foi quem trancou a ação, que é o ministro que eu respeito. Por que respeito o ministro Gilmar? Porque acredito que ele teve um papel decisivo no que se refere ao fim do fascismo dentro do judiciário representado pela Lava Jato. Mas não posso aqui me calar diante desse trancamento de uma decisão monocrática, tranco a ação e acaba com tudo. E o dinheiro do povo? Não, amigo. Peraí. Nós temos que respeitar o dinheiro do povo. É isso. Então, o Brasil aguarda também, viu? Uma ação do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonê. Senhor Procurador-Geral da República, a nossa paciência já está por aqui. O senhor foi contra as cinco prisões preventíveis no caso da ABIN Paralela. O ministro Moraes foi a favor do pedido da Polícia Federal. Foi contra o senhor. O senhor... Nós não queremos aqui um Procurador-Geral da República pirotécnico porque nós não queremos ressuscitar a Lava Jatismo, mas também não queremos um Procurador omisso. O senhor já fala em unificar ações contra o Bolsonaro pra empurrar com a barriga, pra deixar pra depois da eleição. Eleição não tem nada a ver com ação penal, não, irmão. Entra com a ação e pronto. O Brasil quer uma resposta do senhor, Procurador-Geral da República. Fale dentro dos autos, mas fale. Ofereça a denúncia. Os inquéritos já foram finalizados, faltando apenas o inquérito da trama golpista ser finalizado. Nós queremos ações efetivas por parte das instituições brasileiras. Nós não queremos nada fora da lei. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma